Salve, salve, família Vida Veda. Desafio 1200 no ar aqui pra vocês. Desafio 1200 todo dia, 1200, meio-dia do horário de Brasília, aqui no Instagram do Vida Veda pra vocês. Toda segunda-feira eu entro aqui ao meio-dia pra determinar com vocês qual vai ser o desafio da semana. E vocês, que são hashtag lendas, participam do desafio. A gente tá aqui no nosso desafio quase número 20, se eu não me engano, sei lá. E vocês que estão com a gente desde o começo, meses e meses, deve ter uns 5 meses que a gente tá fazendo isso, percebem como cada semana você vai se desafiando e cada semana você tem o potencial de ser outra pessoa, de melhorar a sua saúde. Se você cada semana melhorar a sua saúde 1% no final do ano, depois de 50, mais de 50 semanas, você vai ter melhorado a sua saúde mais de 50%. O que é absolutamente radical. 50% de uma virada de estilo de vida é um troço absolutamente revolucionário. Se você muda 10% a sua vida, você muda completamente da água pro vinho, tá? Ou do vinho pra água, ou da água pro chá verde, sei lá. Qual a analogia que você vai querer usar. A gente começou essa série aqui, live, né? Sempre ao vivo, sempre segunda-feira, porque vocês me pediram. Vocês falaram, a gente quer mais desafios e a gente quer mais lives do Vida Vida. E aí eu comecei a fazer. Muito antes dessa onda, né, que tá rolando agora de lives aí, maravilhosa. Um monte de gente fazendo live. A galera realmente botando um Instagram pra servir, né, as pessoas. Antes, a gente tinha um Instagram que era usado pra não ficar mostrando foto de gatinho, da família e tal e tal. E agora, cara, eu fico emocionado de ver o tanto de gente oferecendo conteúdo de valor, oferecendo realmente lives que tem o potencial de mudar a vida das pessoas. Meu querido, meu irmão Diego Couri fazendo lives. Jufiuza fazendo lives, ensinando yoga pra galera. Remendes fazendo lives. Quer dizer, Pri Antunes, Beatriz Truitt também sempre fazendo lives. Sempre já faziam, que nem eu também já faziam lives. Mas tem uma galera nova que parece que acordou e que não fazia muito, né? E aqui o Diego é o meu exemplo. O Diego sempre pentelhava ele pra ele fazer coisas online. Ele tinha uma certa resistência. E agora ele tá aí desabrochando pro mundo do online, cara. Se vocês não conhecem o Diego Couri, vale muito a pena um excelente professor de yoga. Na semana passada, tudo bem? Flúvia Carvalho, Jane Berger, Ravenar, Robson, Quimera. Que bom, gente. JP Martins, sejam bem-vindos. O último desafio foi ótimo, André Reins. E me contem aí como é que foi o último desafio pra vocês. Daniela Camila, Marissal Amu. Hoje a gente tem um convidado. Então já tô avisando aqui a vocês. Tô vendo aqui se o Cadu vai entrar. Marília Cavalibastos, Sônia Bertolucci. Sejam todos muito bem-vindos. Quem é lenda, manda o hashtag lenda aí. Armandá, que bom. Basinha Marradavo, começou agora? Começou meio-dia. Começou meio-dia pontualmente. Meio-dia. Vamos que vamos. Cláudia Cafeína. Cláudia. Ô, Cláudia. Olha aí, estamos aqui no desafio 1200. Fabrícia Oli. Que bom, galera. Que bom ver todo mundo aí na área. Hoje a gente tem um convidado. Sônia Luzer, do hashtag F4P. A formação nos quatro pilares aqui presentes na área. Jane Cristina Benck. Flúvia Carvalho já disse. Vou repetir. Eda, Eda, Eda. Somos todos vida-vida. Flúvia, obrigado. Você que é linda. Tamo junto. Dani AC564. Gabi Bagatini. Turma Gaia. Que bom. Hashtag lenda também. Agora sou lenda de Zé Ligoiana. Que bom. Tamo junto. Um monte de hashtag lendas aparecendo, pipocando aí. Lara Barlate. E aí, Lara? Tudo bem? Lara Larissa. Daniela, estou maratonando o projeto 0800. Nani Peter. Que bom. Então a gente sempre começa. Célia Aparecida. Silveira, eu te amo demais. Eu também te amo demais. Eu tô aqui justamente por isso. O que move a gente nessa vida, se não fosse o amor? É só amor, cara. Cara, Jutamanile Personal. Que bom. Semana passada a gente fez o desafio Solidariedade, né? Então a gente determinou que você ia durante sete dias, cada dia da semana, tentar ajudar outra pessoa. Esse era o nosso objetivo. Esse era o nosso desafio. A gente tinha voltado todos os desafios até então pra gente, pra nossa melhora pessoal. E semana passada eu voltei o desafio pro outro, nesse momento aí de corona, né? E tal. E hoje eu vou ter um fera aqui, um convidado. Se tudo der certo, se a gente conseguir se conectar. Deixa eu ver se eu tô papando mosca ou se... Caio Correia Arte tá também na área. Caio, tu não tem outra live, meu velho? O que que tu tá fazendo aí? Tô esperando o Cadu me dar um oi ou me pedir pra participar, porque ainda não rolou um pedido de participação e eu não consigo. Também sou o hashtag seminário. Ai, que máximo, Amanda! Top! E falando nisso, enquanto o Cadu não entra, enquanto eu não vejo o Cadu aqui... Gente, acabamos de colocar no ar o novo projeto do Vida Veda. Os seminários Vida Veda. VidaVeda.org barra seminário pra você poder se inscrever se você quiser. A gente acabou de criar essa ideia, acabou de lançar ela hoje. E a gente... E hoje é o dia que você pode se inscrever no seminário pelo preço mais barato dele. Então a gente vai fazer a inscrição no seminário por lotes. Tem pessoas que querem contribuir com 150 reais, de acordo com uma pesquisa que eu fiz com a galera no Telegram. Falei, galera, a gente quer fazer um projeto. Quanto vocês gostaram de contribuir? Algumas pessoas falaram 200 reais, algumas pessoas falaram 50 reais. Então agora tá no ar o primeiro lote... Primeiro lote dos seminários Vida Veda, que é o lote mais barato de todos. Então se você quer contribuir com 50 reais, eu ainda vou te dar um descontinho. E você hoje pode se inscrever e contribuir com 47 reais pros seminários Vida Veda. Eu e mais três profissionais sensacionais de saúde. Eu e mais três profissionais falando de imunidade em tempos de crise pra você. Então é isso. A gente acabou de lançar hoje. Eu queria ter avisado no 0800, mas não consegui avisar no 0800, porque ele não tava no ar ainda a página. Às 8 horas da manhã não tava 100%, mas aí 8 e meia da manhã ou 9 horas da manhã ele já entrou no ar e tava 100% no ar. Então às 9 horas a gente começou a inscrever. A gente já tá chegando a 100 inscritos nesse seminário. E eu acho que ele tem o potencial pra ter assim milhares e milhares de pessoas sendo beneficiadas. É um produto do Vida Veda que é pago, porque a gente tem uma infraestrutura gigante por trás desse seminário. Profissionais fenomenais. Todo mês vai rolar um seminário inédito. Esse seminário de imunidade em tempos de crise só vai acontecer uma vez na vida agora em abril. Só que se você se inscrever, mesmo que você não possa participar no dia, se você se inscreve, você pode assistir depois. Se você não se inscrever, aí você não ganha acesso. Então assim, aproveitem, cara. É o produto, o curso do Vida Veda mais em conta de todos os cursos que a gente já criou. A gente criou ele pra ele ser o produto mais acessível do Vida Veda. Quer dizer, com uma qualidade muito incrível, superior mesmo, só que com preço absolutamente acessível. E se você quer ajudar o Vida Veda, você gosta de contribuir, você quer ajudar a gente a se manter, você fala, Matheus, eu prefiro contribuir com mais. Não tem problema, espera um pouquinho que os lotes vão virando, e aí você pode contribuir com lote de R$197, por exemplo. Tem muita gente que disse pra gente que queria contribuir R$200. E aí eu falei, beleza, se você quiser contribuir R$200, você se inscreve quando o lote de R$200 abrir. Se você quiser contribuir R$150, você se inscreve quando o lote de R$147 abrir. Se você quiser contribuir R$100, você se inscreve quando o lote de R$97 abrir. A gente bota R$777, porque R$7 é o número da sorte. Então a gente bota, a gente fez vários lotes, então hoje, até amanhã, 9 horas da manhã, é o primeiro lote de R$47. E à medida que o tempo vai passando, o lote vai virando. Se você quer se inscrever no lote mais barato de todos, é agora. Se você quer contribuir com o trabalho do Vida Veda, com mais, né, pro futuro, espera virar os lotes. Quanto mais o lote virar, mais você contribui pro nosso trabalho. Lembrando que o Vida Veda é uma empresa social, então grande parte do que a gente ganha, a gente devolve pra projetos sociais. Agora a gente tá apoiando o Projeto Cérebro em Ação, a gente apoia alguns projetos que são realizados na Fundação Casa, Projeto Aparigraha, por exemplo. Enfim, a gente, mais de 90% do nosso conteúdo é todo gratuito. Então tem alguns projetos que a gente vende, F4P ou TSS, que mantém o Vida Veda Vivo. Mas percebe, a gente não é uma ONG também, não tô pedindo caridade de ninguém, não é essa aqui a questão. A gente cria produtos incríveis pra vocês, pra transformar a sua vida completamente. E aí consegue cobrar um valor pra manter o Vida Veda Vivo e a equipe viva, né? Se você queria se inscrever na formação dos 4 Pilares e você não conseguiu se inscrever, porque é um curso mais denso, é um curso de 10 meses, é um curso mais puxado e é um curso mais caro, os seminários Vida Veda são cursos mensais. Todo mês você pode se inscrever sem assumir um compromisso de 10 meses, é com profissionais muito incríveis, tratando de temas absolutamente atuais e todo mês vai ser um tema novo. Esse mês, imunidade em tempos de crise. 12 estratégias pra você melhorar a sua imunidade, principalmente nesse momento de Covid-19, né? Então, todo mês a gente vai pegar um tema atual, incrível, que as pessoas estão me perguntando muito, estão precisando, estão querendo saber, e eu vou convidar uma trupe de especialistas top pra entregar o conteúdo do momento, fresco, inédito, na mão de vocês. Muito bom, né? Eu achei muito incrível essa ideia dos seminários Vida Veda. A gente poder se encontrar 10 vezes por mês, você poder pagar 47 reais pra participar de uma aula incrível dessa. E se você quiser fazer 10 seminários por ano, você pode, só que aí você vai pagando e fazendo. Quer dizer, você não precisa se comprometer com uma mensalidade muito grande e tal e tal. E se você quiser ajudar o Vida Veda por um lado, a gente te dá o conteúdo por outro e você pode ajudar com um valor maior também. Então, é meio que um todo mundo ganha, né? Deixa eu ver, porque eu acho que o Cadu não conseguiu entrar. Carlos Eduardo, pelo amor de Deus, cadê você, Cadu? Eu tô aqui super esperando o Cadu, mas eu acho que... O Cadu, gente, vamos aproveitar então, enquanto o Cadu não entra, vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma celebrada na semana passada. Como é que foi pra vocês o desafio da semana passada? Vocês são hashtag lendas, que embarcaram no desafio, que mandaram ver no desafio solidariedade. Como é que foi pra vocês? Eu vi vários stories, né? Pessoas fazendo máscaras pra distribuir pra pessoas que não têm acesso às máscaras e tal e tal. Como é que vocês se sentiram com esse desafio? Fizeram ou não fizeram? Tamo junto lendas ou não? Foi fácil, foi difícil? E aí? Como é que vocês se sentiram? Me manda aí nos comentários, é sempre importante, no final de um processo de desafio, a gente poder dar um tapinha nas próprias costas e sentir que, cara, a gente realizou algo muito incrível. A gente não pode fazer pouco do tamanho dessa realização que é você realmente se desafiar e melhorar a sua saúde, melhorar a sua alimentação, melhorar o seu estilo de vida, contribuir pra vida dos outros e tal e tal. Eu queria muito saber como é que vocês se viraram, se rolou, se não rolou. Se não rolou, por que que não rolou, né? Faz parte, às vezes, da vida de a gente tentar alguma coisa e não dar conta. Mas eu convido você a continuar tentando, porque esses desafios são desenhados por mim pra ajudar você a dar passos. Já que você veio aqui, se você não quisesse se desafiar, você não ia estar no desafio 1200, né? Você vai assistir o Projeto 0800, você vai ver o Vida Veda nos Samitas, você vai assistir as palestras. Agora, todo domingo, a gente tá botando no ar as palestras que rolaram no Congresso Vida Veda de Medicina Integrativa. Então, tem um monte de série no Vida Veda. Você não precisava estar aqui. Se você tá aqui, é porque você precisa, você precisa se desafiar. Você precisa melhorar. Você tá aqui pra isso. Deixa eu responder aqui a Fran. E vou perguntar pro Caio, cadê o Cadu? Se vocês virem o Cadu aí, vocês me avisam. O Cadu, gente, que é meu convidado de hoje, ele não tinha Instagram até agora. Até cinco minutos atrás ele não tinha Instagram. Então, a gente criou um Instagram, o Caio criou um Instagram pra ele, só pra ele vir aqui participar da live. O Cadu é o meu mentor pessoal de negócios. Ele que me ajuda com a gestão de tudo da equipe do Vida Veda. A equipe do Vida Veda agora tem 18 pessoas na equipe. Eu sei que cada vez que eu falo o número ali aumenta, mas é porque a equipe tá crescendo mesmo. Mesmo nesses momentos difíceis, de crise e tal, o Vida Veda tá crescendo muito. A gente tem um sonho, uma aspiração de entregar conteúdo pra vocês cada vez melhor. E a quarentena não é uma desculpa. A quarentena é uma oportunidade pra gente, pra ajudar você nesse momento que você tá aí em casa, podendo melhorar a sua saúde. Então, o Cadu, ele é meu mentor de negócio, ele é professor, né? Ele é engenheiro, ele trabalhou a vida inteira ajudando empresas. Ele é professor do TSS. O curso Transforma em Sua Saúde tem um módulo do Transforma em Sua Saúde que é com o Cadu. E o Cadu tá dando esse módulo pra Turma Gaia agora. Tem uma turma que chama Turma Gaia, que é que tá rolando agora, do TSS. E a Turma Gaia tá tendo agora o módulo com o Cadu. Então, eu achei muito massa poder trazer o Cadu pra vocês que não são só as pessoas que são da Turma Gaia, do curso TSS, mas pra vocês que não são da Turma Gaia, poderem conhecer o Cadu. A Andrea Reise disse que fiz 200 máscaras pra distribuir em pontos de ônibus. Uau, Andrea, que máximo. Genise Jark disse que não consegui carinha com chorinho. Cara, Genise, não fica com carinha com chorinho só. Entende, por que você não conseguiu? Faltou o quê? Motivação? Faltou criatividade? Faltou tempo? Não era o momento de fazer? Não tem problema. Mas tenta entender por que você não fez e como é que você pode dar um passo na direção de fazer. Porque os desafios 1200 estão aqui pra te ajudar, né? A você dar esse passo pra você melhorar a tua saúde. Você se colocar em situações que podem te jogar pro outro lado do muro, né? Da melhora, digamos assim. Então, se você não conseguiu, aproveita essa oportunidade de não conseguir pra avaliar o porquê que você não conseguiu. Pra você conseguir na próxima. Quer dizer, pra você conseguir hoje. Maria Benedita disse fiz sim, foi maravilhoso. Flúvia Carvalho foi a melhor semana de desafio do Vida Veda. Flúvia, que máximo. Obrigado pelo seu feedback. Dani AC564 ajudei moradores de rua a solicitar o benefício do governo. Dani, que maravilhoso isso. Maria Benedita Alma fica leve. Nani Paiter, foi ótimo. Falei com pessoas que não falavam há muito tempo. Fiz uma cesta de alimentação e distribuí a moradores de rua. Cara, Nani, que incrível a gente poder, através do desafio Vida Veda, do desafio 1200, poder ajudar os outros. Luli Guimarães, fiz doações online. Que máximo, gente. Show, show. Lu Inácio88, tá sendo muito lindo. Me juntei a um grupo. Estamos levando comida pra moradores de rua em Floripa. Ver o rostinho e a gratidão deles é muito especial. Cara, Lu Inácio88, só coração com a mão, explica. Yves Ayar Nutri, quero fazer parte da equipe Vida Verda. Yves, você não é médica? Não, você é Nutri. Então, entre em contato, manda seus contatos pro info, arroba, vidaveda.org. Quem sabe a gente não combina alguma coisa. De repente a gente começa fazendo um 0800 junto, pra gente trocar uma ideia. Sempre bom. Tem sempre espaço, a gente tá aqui pra servir. Então, quanto mais gente pra ajudar a servir, melhor. Angela Cristina Herring. Vida Veda é demais, tamo junto. Flúvia, fiz bonequinhos de macramé, disponibilizei tutorial de dois nós básicos de macramé e fiz máscaras de tecido pra uma instituição de apoio a acompanhantes de pessoas internadas. Cara, Flúvia, arrasou, destruiu. Basinha Mahadev. Sou nova aqui, conheci na quinta a Ayurveda e o Vida Veda. Muitas dúvidas, mas tô apaixonada. Cara, que coisa gostosa é tá apaixonado. Seja muito bem-vinda à família Vida Veda, Basinha Mahadev. Se você ainda não tá no grupo do Telegram do Vida Veda, você precisa entrar no canal do Telegram do Vida Veda, vidaveda.org.telegram, pra você entrar no nosso canal. Por lá você vai receber todas as informações, o mais rápido que qualquer outra pessoa vai receber de qualquer outro jeito. Então, o canal do Telegram do Vida Veda, acho que já passou de 6 mil inscritos no canal e é o poder. Cara, se você gosta do conteúdo e você quer acompanhar em primeira mão, ter o Vida Veda na palma da tua mão, dentro do teu celular, o canal do Vida Veda no Telegram é a parada. Carol Pegom. Distribuímos comida pra moradores de rua, me juntei a galera da igreja. Que máximo, Carol. Que lindo. Sensação no coração de sei lá o que. Explosão de sentimentos. Valeu, Matheus. Flúvia, tamo junto. É pra isso. É exatamente pra isso. Carlos Correia, filhos. Vamos que vamos. Fui a sacolão e mercados pra vários idosos que precisavam. Que máximo, séria parecida Silvério. Cadu, seja bem-vindo ao Instagram, Cadu. Viu só como eu tô ficando moderno. Cadu, você tá muito moderno. Tem 90 pessoas escutando a gente agora e eu já expliquei pra eles que você é professor do Vida Veda, que você é professor do TSS. Eu queria, eu te convidei hoje aqui porque eu adoro chamar pessoas pra ajudarem nesse processo de desafiar a galera e não só queria te chamar pra você falar dos desafios, mas queria começar, na verdade, te pedindo pra você contar um pouco de como é o teu curso ou do TSS, na real, a galera que tá curiosa, que não é da turma do TSS, sobre o que que você fala no curso Transforma em Sua Saúde e aí depois a gente entra no desafio dessa semana. Tá bom. Bom, lá o título é Transforma em Sua Saúde Profissional. A gente teve essa ideia, você teve essa iniciativa porque a gente não consegue separar a vida profissional da vida pessoal. Quando eu era garoto, lá atrás, tinha sempre aquela história de que você chega no trabalho e deixa a vida particular em casa ou quando você chega em casa, larga o trabalho lá no trabalho. Nunca foi assim, né? Nunca foi possível fazer, mas a gente tentava dessa forma, como se o trabalho e a vida pessoal fossem coisas diferentes. E agora, você vê, eu tô em casa agora, ligado nessa máquina aí e falando de trabalho, de certa forma, né? E todo mundo também. Então, com o celular você responde e-mail à noite, no trabalho você entra no WhatsApp e cuida da vida pessoal. Então, essa separação não existe. E aí, trazendo isso pra sua vida, já que ela faz parte da vida, não tem como você transformar a sua saúde sem pensar na sua saúde profissional. Aliás, de uma maneira geral, se chega em casa aborrecido com os problemas do trabalho, chega em casa do trabalho aborrecido com as coisas de casa, né? E a gente tenta falar no curso, basicamente, que grande parte do fator gerador de estresse, dessa insatisfação, é gente. E a empresa é feita por gente, pra gente, constituída por gente, gente encontrando gente. Você chega na empresa e encontra um monte de gente que você não conhece. Não foi você que escolheu, você não quer trabalhar com ele, mas o cara tá lá, você também tem que trabalhar e tá lá. No curso, a gente tenta falar sobre as diferenças entre as pessoas. E o pressuposto é, se a gente perceber que ninguém vê o mundo como eu vejo, como você vê, como todo mundo que tá nos assistindo aqui vêem, talvez isso seja um caminho pra você se desestressar e entender um pouco mais do ponto de vista do outro. Quando você entende o ponto de vista do outro, tenta se colocar no lugar do outro, as chances de você diminuir aquele nível de ansiedade são maiores. Então, no curso, a gente comenta um pouco sobre essas diferentes visões de mundo, a partir da teoria do professor Claire Graves, que é um professor de filosofia americano, lá em 1960. Depois isso foi aperfeiçoado, o que a gente chamou hoje de dinâmica em espiral. Tem livros a respeito, e eu chamo de visões de mundo. Então, a gente tenta comentar sobre essas diferentes visões de mundo e dizer aonde isso pode nos ajudar a administrar os conflitos do dia a dia, administrar nosso relacionamento com pessoas que pensam diferente da gente. Mais ou menos isso. Maravilhoso. E, Cadu, qual é o desafio 1.200 dessa semana? Manda pra galera. Pois é, com base nessa teoria, quem não assistiu o curso e quem não tem esse material na cabeça, eu não só faço parte do Instagram, como agora eu tenho um Medium, uma página no Medium. Cadu, você tem um Medium. Eu estou em pós-graduação já nesse negócio. Maravilhoso. Então, é claro que tudo foi assessoria do meu aprendiz de feiticeiro aqui. Ele falou, cara, como é que você vai falar o troço pra um monte de gente que não sabe o que você está falando e eles não têm onde olhar. Então, eu agora tenho o Medium, tenho um texto lá. E aí, no perfil que o Caio montou pra mim aqui no Instagram, tem lá o endereço do Medium. Então, quem quiser entender um pouco mais sobre a teoria, dá uma olhada lá. E o desafio é assim. Bom, só falando um pouquinho mais sobre a teoria pra dar a sua orientação ao desafio. Vamos embora. Nós somos todos completamente diferentes. A tese diz que a gente nasce trazendo a herança genética dos pais e da família e dos antecessores e soma isso tudo que a gente aprende no dia a dia. Desde que começa a observar o mundo e vai só parar de observar no dia que morrer, que não estivermos aqui. Então, essa combinação faz de cada um de nós pessoas únicas, que olham o mundo de maneira única e que interpretam os fatos de maneira única. Aliás, um parêntese. O dia a dia da internet hoje, a gente escuta um monte de gente dizendo que, porque isso assim, assim, isso é um fato. A gente precisa de um professor de português que defina fato. Fato é uma coisa que aconteceu e as pessoas cansam de colocar como fato sua interpretação do fato. E essa teoria diz exatamente que essa verdade, que ele quer dizer, isso é verdade, não um fato. Essa verdade não existe. Essa verdade só existe pra ele. Porque, em função dessa combinação de fatores que cada um de nós traz ao longo da vida, essa interpretação não é só minha. e as pessoas passam a vida querendo fazer com que as outras enxerguem o mundo da maneira que elas próprias enxergam. Isso não vai acontecer nunca e a gente vai viver estressado o resto da vida e o desafio vai ser mais ou menos em torno disso. Mas, só um pouquinho mais, falando da teoria, a teoria tenta ser didática ao ponto de determinar algumas visões, alguns valores que são comuns a muitas pessoas. Então, ela coloca cores nas nossas lentes pra mostrar que é a forma como cada um de nós vê o mundo. Agora, da mesma maneira que você coloca hoje branca no prisma, ela se divide em várias diferentes, vai desde o ultravioleta até o ultravermelho, quer dizer, antes disso, do violeta ao vermelho, tem N tons, milhares de tons de azul, milhares de verdes. A interface entre o vermelho e o violeta são muito grandes. Então, a mesma forma que cada um de nós tem uma lente única com cristais únicos, ela tende mais para o azul, assim como a sua talvez tenda mais para o vermelho, a outra tenda mais para o violeta. Então, essa tese fala do quanto nós somos diferentes e, ao mesmo tempo, muito parecidos. Então, eu sou completamente diferente de qualquer um dos que estão participando desse nosso Lodpapo, mas posso ter lentes muito parecidas, com tonalidades muito parecidas, de várias pessoas. O desafio é a gente procurar, ao longo da próxima semana, cinco, seis pessoas, que sejam aquelas pessoas que dizem assim, como é que esse cara não entende o que eu estou falando? Como é que ele pode pensar dessa forma? Não consigo entender essa maluquice que esse sujeito está falando. Será que ele não vê que isso é assim? Toda vez que você tem uma reação dessa, você está olhando o mundo com as suas lentes. e cada um das outras pessoas, essa pessoa, esse político, esse médico, seu pai, seu filho, sua mãe, seu amigo, e agora que você está em casa, não precisa dizer que é com quem você está em casa, porque aqui só tem eu e o Caio, se eu falar de quem está em casa, eu estou falando dele. Então, você pode falar do cara da TV, do personagem do filme, do sujeito da novela, do jornalista que dá a sua própria interpretação, das pessoas que estão trocando experiências, desse cara que diz que aquilo é um fato, de quem você achar que vale a pena, sem citar nome, não precisa citar o nome, é só para você, dá uma olhada nessa teoria e olha para essas pessoas e diz assim, esse cara pensa dessa forma. Eu, por exemplo, com o meu jeito, segundo essa tese, eu tenho uma lente, vou chutar aqui, roxa, e vejo o mundo da forma roxa. Então, eu não consigo entender como é que alguém que vê o mundo da forma azul vê o mundo daquela forma. Dá uma olhada na sua própria personalidade, com que cores você vê o mundo e tenta analisar com base nessa tese, com que cores esse sujeito que você não entende porque pensa desse jeito, ele está olhando o mundo. Se você entender as bases dele, os valores dele, a forma como ele foi criado, tudo que a experiência de vida lhe trouxe, se você conseguir entender que ele tem bases diferentes, valores diferentes dos seus, para mim o desafio já está feito. Porque se você começa a entender que as outras pessoas não pensam como você, não pensam nunca como você, eu comecei, na nossa última conversa, eu comecei a dizer aqui que a gente não está sempre certo. Cadu, você deu uma leve travadinha, mas agora você já voltou. Você estava falando... A última frase você pode repetir, por favor? Eu não lembro qual foi a última frase, mas eu vou repetir o raciocínio de novo. Isso, ótimo. Então, se você pegar e começar a entender que as pessoas pensam diferente de você e podem pensar, porque elas foram criadas diferente de você e interpretam o mundo de maneira diferente, isso já vai fazer com que você admita um relacionamento diferente. Se você começar a admitir que o mundo não é só da maneira como você vê e que você não é dono da verdade, e lembrei da frase que eu disse que a gente não está sempre certo, foi o que a gente disse na nossa última conversa, e eu quero acrescentar aqui que a gente quase nunca está certo, e no pouco que a gente está certo, é só segundo o nosso ponto de vista, com aquelas lentes que a gente está acostumado a olhar, dá uma olhada lá e começa a entender as formas diferentes. E eu vi na passagem dos comentários que estão sendo feitos aqui embaixo da tela, um comentário dizendo assim, vamos aproveitar e despolarizar. O curioso é que uma das lentes que aparece nessa teoria, que é a chamada lente azul, em um determinado estágio da sua vida, como pessoa, as suas civilizações em determinado estágio, a sua empresa, o país no momento que está vivendo, a gente está vivendo um momento muito polarizado. Quem aceita uma determinada corrente não consegue entender como é que a outra corrente vê daquela forma. Essa lente azul tem por característica essa polarização. A gente atinge um determinado estágio de evolução, e isso acontece nas crianças de sete a dez anos, em que ela só vê a maneira dela. E a outra criança, que também só vê da maneira dela, não entende a maneira com que a primeira criança vê. E elas pensam da mesma forma. As duas são azuis. Então, o azul é aquele que pensa de uma maneira extremada para a esquerda ou para a direita. E o azul não diz o que ele pensa, diz da forma que ele pensa. Então, imagina, se duas pessoas que, como base, não conseguem entender a opinião da outra se confrontam, como é que a gente sai disso? E se as duas estão certas? Então, essa polarização traz à luz dessa teoria, e eu estimulo as pessoas a derem uma olhada lá, que o país hoje está vivendo um momento meio vermelho, meio azul, que é um momento onde a gente privilegia muito o herói, o valente, a audácia, e, ao mesmo tempo, a gente quer fixar valores, fixar uma determinada ordem, quer se organizar melhor. E, quando eu quero me organizar melhor, segundo essa tese, eu acabo me fixando nos meus pontos de vista e não aceito os pontos de vista do outro lado. Então, dessa forma, a direita e a esquerda pensam iguais. E, se a gente for olhar aqui de uma maneira bem neutra, independente do Brasil, for pensar nas extremas dos políticos, dos religiosos, a gente vai ver que os dois lados pensam de uma maneira muito semelhante. A forma de pensar é muito igual, apesar do conteúdo ser oposto. Então, talvez não dê para despolarizar o mundo nesse momento. A gente precise passar por essa fase de confronto até que a gente amadureça de uma determinada forma que caminhe para um estágio seguinte. Não dá para subir a escada do primeiro para o décimo degrau, você vai cair. Você tem que passar pelo segundo, pelo terceiro e passar por esse estágio de confronto talvez seja necessário. Mas, se você entende que isso é um estágio e se você consegue aprender com isso, e se você, como pessoa, consegue passar desse ponto e ajudar outras pessoas a mudarem de estágio, daqui a pouco o país passa desse estágio. Tem lá no meu texto que mais ou menos 40% dos adultos no mundo pensam dessa forma, pensam nas extremos, 20% mais ou menos, pensam ainda que quem salva é o herói, é aquele cara que, acima de qualquer coisa, ele vai tomar isso nas mãos e vai resolver, tanto o que quer ser herói quanto aquele que acredita no herói. Então, 60% do adulto de hoje em dia pensa como criança de 5 a 10 anos. Sim, que loucura. Dessa forma. Então, e a criança tem um desafio de piagê para uma criança, você pega uma bola de tênis, pinta de azul de um lado e vermelho do outro lado. Olha para um lado da bola, deixa a criança olhar o azul e pergunta para a criança que lado você está olhando. Ela vai dizer azul, porque ela só vê o azul. Ela não consegue entender que você vê vermelho. E a gente, nesse estágio azul de vida da nossa civilização, a gente está pensando assim. E não adianta querer pular para um outro estágio e dizer para o outro, não adianta, será que você está maluco, será que não vê que é esse extremo, não adianta. Ele precisa viver esse momento. Quem está nesse estágio precisa viver isso, precisa entender que existem coisas melhores. Ele precisa ver em outras formas de atuação, em outra visão de mundo, que existem respostas que ele não consegue dessa maneira. Mas ele precisa ter essa concentração, ele precisa passar por esse estágio extremo e andar para o próximo passo. Não está certo, não está errado, é um determinado estágio. E que se ninguém entender isso, se a gente não entender isso, e a gente está de novo aqui voltando para a sua saúde profissional, a sua saúde pessoal, isso vale para o país no momento de hoje, mas vale para a sua empresa também. Se você não entender isso, o seu nível de estresse não diminui, o seu nível de ansiedade não diminui, você vai para casa, primeiro, como é que eu não consegui fazer esse sujeito entender a verdade? Porque para ele isso não é verdade. Então, se você começa a ter a sua própria compreensão a respeito, diminui o seu nível de estresse, diminui o seu nível de ansiedade. E se todo mundo pensa um pouquinho mais a esse respeito, eu acho que ajuda a comunidade de uma ingra geral. Então, o meu desafio, o desafio que eu queria colocar aqui é, deem uma olhada na tese, tentem se ver numa determinada tonalidade de lente e tentem imaginar algumas pessoas que você conhece, principalmente aquela com que você não se entende bem, que pode ser até um grande amigo. Meus grandes amigos, eu não me entendia com eles. E a gente trocou a experiência a tal ponto que enriqueceu dos dois lados. Então, ou o cara da TV, ou o político que você gosta, ou o político que você não gosta, tenta entender pela lente dele. Tenta exercitar um pouquinho de empatia. E o curso fala muito sobre empatia. Enquanto ninguém conseguir se colocar na pele do outro, mesmo o azul, que é extremo, se ele souber que a posição é de extremos, ele pode respeitar o antagonista dele, porque é a mesma forma que ele tem de pensar e não pensar só no conteúdo. Ao longo dessa semana, tenta escolher um por dia, dá uma lida na tese e compartilha com o grupo, o que você descobriu e o que isso te ajudou em termos de controle de ansiedade, controle do nível de estresse para o seu dia a dia. Maravilhoso, galera. Se vocês não estão no grupo do Telegram da galera Lendas, lá é o lugar que vocês podem trocar essa ideia. Cadu, dá um exemplo para a gente. Por exemplo, um dos comentários aqui falou claramente, mas e se a pessoa, ela acha que a Terra é plana? Dá esse exemplo. Como é que eu lido com uma pessoa que acha que a Terra é plana? Porque ela está obviamente errada, é um fato indiscutível, eu não tenho como não ficar revoltado com essa pessoa. Vamos usar esse exemplo para, de repente, todo mundo entender como funciona mais ou menos esse processo. A gente não vai conseguir, e esse é o fundamento dessa tese, não é que você vai conseguir convencer a pessoa que a Terra não é plana. Você entende que a Terra não é plana e ele, com tudo o que acumulou durante a vida, por crença, seja lá por que motivo for, ele acredita que a Terra é plana. Ele pode ser uma maioria no número de pessoas, pode ser uma maioria. Não me cabe julgar o que ele acha. Me cabe entender que ele pensa dessa forma diferente e talvez esse tipo de pessoa seja uma pessoa com quem eu não consiga dialogar para discutir sobre esse assunto. Se esse assunto, se essa pessoa está no seu trabalho, discuta os assuntos do trabalho. Por que você precisa entrar na crença dele sobre a forma da Terra? Se é uma pessoa que você gosta como pessoa, talvez vocês tenham assuntos que vocês não vão conseguir compartilhar. Paciência. É assim mesmo. Sei lá, quantos bilhões de pessoas tem no mundo? Dois bilhões? Sabe, a chance de você achar... Estamos chegando a nove bilhões agora. Nove bilhões. Dois bilhões só na China, não é isso? É, tem dois bilhões só na China. Então, a gente começou conversando que ninguém pensa como você. E você não vai convencer ninguém a pensar como você. Se você, no seu poder de argumentação, você consegue colaborar com o que o próximo, um monte de um cristalzinho da lente dele, você já está colaborando bastante. Tem pessoas que a gente vai conseguir discutir, aprender isso, e não tem pessoas com que esse discurso é impossível. Como, por exemplo, os dois azuis que pensam em extremos diferentes. A gente vê guerras religiosas que transcendem séculos e que não terminam porque essas civilizações estão estagnadas nesse ponto, enquanto não viverem o suficiente para que isso seja ultrapassado, não vai ser ultrapassado. E talvez esse assunto seja um assunto que você tenha que tirar do seu pólo. Se você conhece alguém e gosta desse alguém que acredita que a Terra é plana e ele está convencido disso, não vai ser o seu argumento que vai diminuir. Manda de foco. E como o nosso assunto aqui é trabalho, você só está trabalhando numa empresa, e esse cara da Terra é plana também, porque vocês têm alguma coisa em comum na empresa. Foca no assunto em comum. Sai disso. Respeita o ponto de vista dele. Faça com que ele respeite o seu ponto de vista. E ao respeitar o dele, você vai estar estimulando esse cara a respeitar o seu. Porque quando você entra em confronto, é que nem uma gagorra, brincadeira de gagorra. Se você vai para o extremo, você coloca a outra pessoa no outro extremo. Você aproxima através de um ponto comum, entra numa discussão que vale a pena para os dois, esse é o conselho em geral, num debate, tenta achar um ponto que seja comum aos dois lados. E principalmente no trabalho. O cara da Terra é plana, ele pensa que a Terra é plana. Se você acha que a Terra não é plana, você pensa que a Terra não é plana. Em algum ponto, vocês vão convergir. Se não tiver ponto para convergir, toca o barco. Como dizem aí, a fila anda. Vai relacionar com pessoas que têm mais a ver com você. Ninguém é obrigado a pensar como você. Nem você é obrigado a pensar como ninguém. Ou você se convence, ou convence alguém, ou vai cadê-lo para o seu lado. Maravilhoso. Obrigado, Cadu. Então, esse é o desafio 1.200 da semana. Obrigado, grande Carlos Correia. Eu vou avisar para as pessoas e deixar os links todos para elas conseguirem acessar o Medium. E a gente se vê muito em breve, então, Cadu. Um abração. Abraço. Eu continuo com vocês aqui. Então, resumindo, o desafio dessa semana é um desafio focado em desafio profissional, digamos assim. Você pode aplicar ele à sua vida pessoal também. Você pode entrar lá no perfil do Instagram do carloscorreia.philos. P-H-I-L-O-S. É um Instagram que foi criado para essa live. O Cadu nunca teve Instagram antes. E na descrição, no perfil dele, tem um link para o Medium, para a página do Medium, onde tem esse artigo que ele comentou aqui. Se você está assistindo a reprise disso no YouTube e no Facebook, eu vou tentar colocar esse link do Medium direto aqui na descrição para você. Porque aí você vai lá e acessa direto. Então, dá uma olhada nesse artigo. Então, você é lenda. Você quer se desafiar essa semana. O desafio é o seguinte. Dá uma olhada nesse artigo e dá uma lida. E esse é um desafio perspectiva. É como você pegar uma vez por semana uma pessoa que pensa diferente de você e tentar entender, empatizar com a perspectiva dessa pessoa. Empatizar não significa dizer que ela está certa. Empatizar não é impossível porque ela está objetivamente errada. Empatizar é você tentar entender que você tem uma perspectiva e ela tem outra. Talvez elas não sejam conciliáveis. Talvez vocês não vão se relacionar, então. O Cadu é especialista no campo profissional. E ele dá o módulo Transforma Sua Saúde Profissional no nosso curso Transforma Sua Saúde, o TSS. O TSS não está com turmas abertas agora, mas eu queria trazer o Cadu aqui para vocês conhecerem ele. Esse é o desafio 1200, toda segunda-feira, 1200. Meio dia do horário de Brasília aqui no Instagram do Vida Veda para vocês. Bora lendas. Desafio perspectiva. Sete dias para você tentar se colocar nos sapatos de pessoas que você não gosta e pensa diferente. Acho que bastante útil e bastante atual para esse momento de quarentena. Quantas pessoas estão tentando lidar agora, até de repente dentro da mesma casa, com pessoas que pensam diferente da gente. Dá uma olhada lá no artigo mencionado pelo Cadu e a gente se encontra segunda-feira da semana que vem. Não esquece que os seminários Vida Veda estão com as inscrições abertas agora. VidaVeda.org.seminario para você poder se inscrever. Até a próxima. Tchau.